Que Mudança Depois que tive o encontro com Jesus Encontrei-me com Ele em grande aflição Com sublime amor estendeu-me Sua mão Hoje eu sou feliz em conhecer Jesus Ele deu-me vitória lá na cruz Que alegria eu sinto em meu coração Eu que era tão triste, um alegre sou Eu vivia sem Cristo, hoje tenho paz Depois que tive o encontro tão viraz Encontrei-me com Ele em grande aflição Com sublime amor estendeu-me Sua mão Hoje eu sou feliz em conhecer Jesus Ele deu-me vitória lá na cruz Encontrei-me com Ele em grande aflição Com sublime amor Estendeu-me com sublime amor Hoje eu sou feliz em conhecer Jesus Ele deu-me com sublime amor Ele deu-me vitória lá na cruz Ele deu-me com sublime amor Ele deu-me com sublime amor Ele deu-me com sublime amor Ele deu-me com sublime amor